O que é o amor de Deus? Para morrer numa cruz, para ser seu amigo. Mas ao mesmo tempo que ele ensinando que os discípulos disseram que era amigo deles ao ponto de dar a vida por eles, para morrer por eles. Ele disse também, se vocês são meu amigo, vocês vão viver a minha vontade. A pergunta é, se Jesus te ama e deu a vida por você, para morrer por você. Você é amigo de Jesus? Você ama Jesus ao ponto de dar a sua vida para morrer por ele? Jesus disse, aquele que quer salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a encontrará. Jesus te ama muito. E quando a gente morre para a gente mesmo, quando a gente morre por nossos gostos e vontades, a gente encontra a vida no poder da ressurreição de Jesus. E a gente pode ter a certeza do que é ter um relacionamento de amor com Jesus. Eu morria, fico com Deus, Deus abençoe, que o Espírito Santo trabalhe o evangelho do seu coração. Deus abençoe, Deus abençoe, que o Espírito Santo trabalhe o evangelho do seu coração.